Fechado com ela, me sinto mais forte Minha Cinderela, amuleto da sorte Nem a lua mais cheia se compara ao teu brilho Você foi a primeira com quem eu quis ter um filho Nem no topo do edifício mais alto Sentiria tamanha tontura Ela rebolando de sal E snobou meu medo de altura Tava até desacreditada E ela chegou pra levar embora a postura De menor traga e joada E hoje olha nóis, conta com o junto Eu te falei, olha, para Não vai se entregar qualquer um Eu te falei, olha, para Não vai se entregar qualquer um Você merece amor de cinema, filme, novela, TV Aquelas coisas mais pra frente que ninguém gosta de ver Mas tamo longe de rodas, deixa falar Ninguém paga as contas lá em casa Sem limite é um negócio Fiquei que o mais trincar com você eu pularia na bala É que eu te amo diferentemente do que amei alguém Um cheirinho, um copo d'água não se nega a ninguém E foi aí que eu percebi que não há mais tempo a perder Das santos dos reis, o amor da minha vida é você Eu não quero nada mais Eu gosto quando você me beija Eu não quero nada mais Eu não gosto quando você me beija Eu não quero nada mais Eu gosto quando você me beija Eu não quero nada mais Eu não gosto quando você me beija Nem no top do edifício mais alto Sentiria tamanha tontura Ela rebola no de saldo E snobou meu medo de altura Tava até desacreditada Ela chegou pra levar embora a postura De menor trago e chuado E hoje olha nóis, conta conjunto E eu te falei, olha, para Não vai se entregar qualquer um E eu te falei, olha, para Não vai se entregar qualquer um E eu te falei, olha, para Não vai se entregar qualquer um E eu te falei, olha, para Não vai se entregar qualquer um